Fundo dia aqui em Jerusalém e as pessoas retornando da escola, alguns do seu trabalho, como aí no nosso país. O dia a dia aqui segue as pessoas, alguns comprando ali como você vê, as senhoras e a maioria retornando para a sua casa, retornando do colégio. A vida segue normal como qualquer outro país do mundo. As pessoas trabalham, estudam, têm as suas atividades, as atividades religiosas também. Estou passando aqui em um bairro religioso. Como você pode observar, para eles já é algo normal. Já o costume de estar com essas vestes, esses são os ortodoxos, que normalmente costumam se vestir. Nem todo israelense se veste com essas roupas tradicionais, mas isso é mais os ortodoxos, né? Costumam se vestir assim. A maioria dos israelenses tem as suas roupas normais. Alguns que são judeus, usam aquele tipazinho na cabeça, para lembrar que Deus está acima deles. Meus amigos, deixo aqui essa imagem. Aqui do comércio local, do trânsito. Eu agora estou indo lá em direção ao aeroporto. Enquanto isso, deixo aqui essa imagem, para que você conheça um pouco mais das ruas aqui de Jerusalém, do dia a dia de Jerusalém. O que mais eu fiz esses dias foi filmes, para que vocês pudessem acompanhar passo a passo, como é o costume aqui das pessoas. Lembrando a vocês que esse tipo de ônibus aqui, como vocês viram, todo verde, esse é um ônibus que normalmente somente os israelenses, eles utilizam para ir para os bairros israelenses. Aqui normalmente, nesses ônibus, os árabes, eles não utilizam. Existem alguns outros bairros árabes, Então, é uma outra linha que os leva até os seus bairros. É uma outra companhia, companhia árabe, que vai levando os seus cidadãos para as suas casas, para os seus bairros. É separado, exceto no trem de Jerusalém. Em Jerusalém, normalmente, entram tanto os israelenses como os árabes, normais religiosos ou não, mas as companhias de ônibus aqui são separadas para os bairros israelenses. É uma cor de ônibus separado. Por aqui, você não vai ver o ônibus árabe. Somente quando eu passar e eu ver, aí eu filmo e mostro para vocês. Esse aqui é um bairro totalmente... Muitos comércios, muitas pessoas, muitos comércios, muitas pessoas, grandes, e as vestes, os costumes religiosos aqui do pessoal de Jerusalém. Então, vamos continuar a nossa caminhada aqui até o aeroporto. Um abraço, nos acompanhe, viaje conosco!